Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Grupo Espírita Fraternidade de Maria e sobretudo com a sede nova, não é? Depois da reforma, eu queria parabenizar a todos vocês, a casa está linda, os banheiros maravilhosos, a gente se sente muito feliz com esse avanço, com essa alegria que a gente vê nos trabalhadores de ver a obra praticamente concluída. Na noite de hoje, nós vamos ler, estudar em conjunto, sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo é bem mais longo, ele tem uma série de temas que a gente precisaria de mais tempo para abordar, mas um tema que provoca muitas dúvidas e às vezes também não é muito bem compreendido é a parábola do festim de núpcias, a parábola que Jesus conta a respeito de uma festa de casamento e ela é uma parábola muito dura. Então a gente vai estudar hoje principalmente essa parábola e também o item que trata de muito será pedido a quem muito foi dado, que também é outro tema que gera um pouquinho de apreensão entre nós, os espíritas, a gente fica um pouquinho preocupado, não é? Então a quem mais foi dado, mais será cobrado? Como é que é essa história? Então a gente vai tentar estudar esses dois assuntos com vocês na noite de hoje, tá bom? Então, para a gente começar, eu gosto muito de arte espírita e temos um poema chamado Carte de Natal, do espírito que foi carioca aqui na terra, Casimiro Cunha, a psicografia do nosso querido Chico Xavier e o livro é a antologia mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Eu fiz uma pequena adaptação, eu vou mostrar para vocês onde é que foi, tá? Mas é pequenina, eu pedi autorização a ele, não sei se ele escutou, mas eu já pedi autorização a ele, tá bom? Então vamos lá, carta de Natal. Meu amigo, não te esqueças pelo Natal do Senhor, abra as portas da bondade ao chamamento do amor, reparte os bens que puderes, as luzes da devoção, veste-os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. originalmente estava assim, sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Eu mudei para também a dor do mundo. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes ao fim da estrada, a fé e desilusão. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Te recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança, nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcéu, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Então Casimiro Cunha nos convida, então, em carta de Natal, do livro Antologia Mediúnica do Natal, da Federação Brasileira. É maravilhoso, uma boa sugestão de presente de Natal, para quem ainda não comprou todas as lembrancinhas, não é? Fica aí a dica para vocês. Essa que é a capa mais atual do livro Antologia Mediúnica. São várias mensagens, tem também poesias, nesta obra extraordinária, de diversos espíritos, por Chico Xavier. Bom, então lá no capítulo 18, como nós comentamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai usar a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira. Vamos ter esse item, não é? Que começa com a parábola do festinho das bodas, nós vamos estudar hoje. Tem também o item, a porta estreita. Um outro chamado, nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Este vai dar para a gente analisar também. Muito se pedirá a quem muito recebeu. E temos as instruções dos espíritos, em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que somente um que não tem. Nós vamos ter psicografias, quando os espíritos amigos, então, vêm nos esclarecer a respeito desses temas tão importantes para nós, não é? Então, deixa eu só colocar aqui o alarme para me avisar da hora. Bom, para a gente fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a parábola, eu trouxe para vocês a tradução mais recente que a Federação Espírita Brasileira publicou do Novo Testamento. É do nosso querido Haroldo Dutra Dias, um expostor e escritor espírita maravilhoso. Ele também tem esta obra pela Federação Espírita do Paraná, chamado Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. E aqui nós temos o Novo Testamento, que eu trouxe esta citação para vocês. Esta passagem, que foi traduzida para Haroldo como Parábola do Grande Banquete, é a mesma parábola do Festim de Núpsias ou das bodas, da festa das bodas, está certo? Ela vai estar em dois evangelistas, está em Mateus, mas também em Lucas. Eu trouxe Mateus e vou trazer também para vocês como é que ela está em Lucas, está um pouquinho diferente, para que a gente possa compreender exatamente o que Jesus está querendo nos ensinar, tá bom? E a gente trouxe de Mateus 22, versículo 1. Em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo, antes da gente ler qualquer texto, a gente tem que ver o contexto. Para quem que Jesus estava falando? Se vocês verificarem nos capítulos anteriores, Jesus está falando aos fariseus e aos doutores da lei. E eles então estão tentando, fazendo perguntas capciosas, querendo encurralar Jesus para que ele fosse condenado pelas suas próprias respostas. E Jesus sempre se sai muito bem, mas há momentos em que ele vai demonstrar a dureza, a energia com aqueles homens que tinham muito conhecimento e que geravam uma série de problemas, trocaram a fidelidade à lei divina pelas práticas exteriores, pelos rituais, pelos 613 mandamentos que a gente vai encontrar na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. E Jesus então vai ser muito duro com eles, porque era necessário chamar a atenção daqueles homens que estavam profundamente equivocados. Tinham muito conhecimento, portanto, a quem muito foi dado, muito será pedido. E eles não estavam no caminho correto. A gente vai ver aqui também porquê, tá? Então vamos lá. Jesus vai lhe dizer o reino dos céus é semelhante ao homem rei que preparou as bodas é uma festa de casamento isso aqui não está lá no marodo não eu coloquei algumas palavras eu coloquei para explicar do seu filho então o rei preparou a festa de casamento do seu filho e ele saiba convidar as pessoas agora imagine que era uma festa de um rei quem ia casar era o príncipe e a princesa logo era uma super mega hiper ultra festa não é? Era uma mais bonita do que o casamento da Lady Diana não é? e o príncipe Charles porque era o rei então casando e ele vai naquela época entre os judeus a festa mais importante era a festa de casamento é tão importante o casamento para os judeus que a relação do homem com o senhor, com o Deus é comparada a um casamento pela fidelidade que a gente tem que ser fiel ao nosso pai ao nosso Deus por isso que a melhor tradução não é salvação pela fé é salvação pela fidelidade então quando Paulo está falando e em outros evangelistas também vocês tem que ver que na tradução original a palavra em hebraico é emunar emunar não se traduz como fé emunar se traduz como fidelidade como obediência como observância da lei fidelidade é um sinônimo perfeito ela quando foi traduzida para o grego porque os evangelhos foram traduzidos para o grego ela é traduzida como pistis pistis também está correto pistis é fidelidade não é fé é fidelidade quando chega no latim qual seria a tradução correta? fidelis para ficar de acordo com o texto original só que São Jerônimo quando vai fazer a tradução da vulgata latina traduzindo para o latim ele vai substituir a palavra por credere por acreditar por fé então gerou essa série de confusões que a rigor não havia na época porque a fidelidade a Deus está correta tem muitas passagens também dizendo que Deus inclusive é fiel e a gente vai ver que importante a gente ser fiel a Deus não é somente acreditar porque até os espíritos maus acreditam em Deus acreditam em Jesus vocês lembram quando aquele o embudemoniado gadareno não é que está com uma legião de espíritos quando Jesus se aproxima os espíritos falam não é ó filho do altíssimo vestes antes da hora para nos atormentar então eles conhecem Jesus eles sabem que Jesus é o filho do altíssimo eles têm fé eles acreditam em Jesus mas eles não seguem ao Cristo então é diferente uma coisa é acreditar outra coisa é ser fiel então vamos ser fiéis está certo? não somente crer porque somente crer não estamos cumprindo o que vai ser nos vai ser recomendado então é uma festa real não sei se vocês foram receber o convite do casamento não é? mas todos recebemos sim então é um momento de grande alegria por isso que quando vocês virem adultério quando virem prostituição é sinal de que o homem não está sendo fiel a Deus então ele está idolatrando está cultivando outros deuses e por isso vocês vão ver lá no Antigo Testamento também não é? Yavé reclamando de que os judeus os samaritanos estavam se prostituindo ou seja eles estavam cultuando outros deuses não seguindo fielmente a orientação de Jeová ou Yavé tá bom? só para vocês entenderem quando vocês virem lá prostituição ou adultério é que a gente não está sendo fiel ao casamento que é a relação mais íntima que existe entre o homem e a sua esposa e vice-versa não é? é o casamento a gente compartilha com o cônjuge coisas que a gente não fala para os nossos pais então essa intimidade com Deus é simbolizada como casamento e por isso Jesus era o noivo ele vai comparar a sua estadia aqui na terra a uma festa de casamento vocês lembram? quando eles perguntam se os apóstolos não jejuavam e ele vai responder mas como eles podem jejuar se estão na presença do noivo em plena festa de casamento mas mais tarde eles jejuarão João Batista vai dizer que ele é o amigo do noivo simbolizando que realmente que ele vai ser o precursor para anunciar a chegada de Jesus que é o noivo é uma nova aliança é um novo casamento que acontece com a chegada de Jesus está tranquilo? então vamos lá então uma festa de lá do casamento do ano demorava uns sete dias se matava um boi não tinha geladeira tinha que chamar todo mundo para comer e tinha que comer durante sete dias não é? imagine que festança grande não é? por isso que acabava vindo de tanto tantos dias o povo comendo e bebendo acabava até o vinho como Jesus vai fazer a transformação da água em vinho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas mas não quiseram vir pessoal imagine vai ter a festa vai ser a festa você foi convidado para uma festa uma boca livre e você não quer ir não é estranho? então nas parábolas de Jesus ele usa o insólito ele usa expressões colocações que não são normais não são factíveis até são hipérboles são coisas que ele aumenta para chamar a atenção e isso é muito útil para a gente fixar o ensinamento porque aquilo causa um espanto na gente como é que é? o pessoal que foi convidado para a festa do rei não foi para o casamento do seu filho e aí temos duas questões primeiro que o povo não quer ir estranho e segundo que é uma ofensa muito grave você ser convidado sobretudo para a festa mais importante que é a festa do casamento e você não comparecer é uma desonra para o anfitrião para quem está dando uma festa está certo? então dois pontinhos vamos lá então não quiseram vir novamente o rei enviou outros servos dizendo dizer aos convidados eis que o banquete está preparado os meus bois e cevados abatidos e tudo pronto vinde para as bodas mas eles se foram sem se importarem um para seu próprio campo outro para seu negócio e o restante agarrando os seus servos os ultrajaram e mataram mataram os servos do rei que foram apenas convidá-los para a festa não é estranho o convidado assassinar o emissário do convite que não tinha nada a ver com a história estavam sendo convidados para uma festa não era para uma guerra não é estranho então a gente vai perceber logo que ali é uma parábola o que ele está querendo dizer? que os convidados são o povo hebreu os judeus os samaritanos as doze tribos não é? eles foram convidados quem que são os servos que foram enviados? os profetas os grandes médiuns da humanidade reencarnam vão convidar vão convidar o povo para a grande festa que é a festa do reino espiritual do reino dos céus Jesus está comparando o reino dos céus a isto está certo? e o que acontece? nós assassinamos os profetas os ultrajamos tratamos mal descemos o sangue dos nossos profetas porque estávamos mais preocupados com as coisas do mundo com os nossos negócios como nós vamos ver aqui a desculpa dos dos convidados então em vez de buscar primeiro não é só mas é primeiro é o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais você era acrescentado aí está correto mas não a gente busca primeiro e somente as coisas da terra do dinheiro das preocupações das nossas inquietações e esquecemos deixamos para o último lugar somente na hora da morte é que nós nos preocupamos com a vida espiritual e não devemos agir assim então vamos lá o rei ficou irado ficou com muita raiva claro os seus servos de confiança que foram lá levar um convite são assassinados e enviando suas tropas exterminou matou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles então diz aos seus servos as bodas estão prontas mas os convidados não eram dignos e de portanto a saída das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrar e os servos saindo por aquelas estradas reuniram todos quantos encontraram tanto os bons quanto os maus e as bodas se encheram de convivas de convidados o rei entrando para contemplar os convivas viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial a roupa de casamento era uma roupa era uma festa você tinha que estar estava todo mundo lá vestido por exemplo de smoking não é uma festa e você vai lá de camiseta de chinelos de bermuda vai ficar estranho não é? então o rei chama e diz-lhe companheiro como entraste aqui sem veste nupcial ele se calou então o rei disse aos servidores depois de amarrar os seus pés e suas mãos lança-o para fora nas trevas exteriores ali haverá o pranto pranto é choro lágrimas e o ranger de dentes que pode ser de raiva como pode ser de frio também dos dentes batendo de frio não é? então essa figura de que o inferno é quente isso aí é porque teve um problema de tradução com geênia que geênia é fogo que não era apagado era o local onde se colocava o lixo da cidade cadáveres de criminosos de animais não é? onde houve culto ao deus molóquio onde as pessoas faziam sacrifícios de crianças inclusive os judeus fizeram isso e Josias interditou na sua época depois eles reabriram mas conseguiu fechar depois então era um local era o depósito de lixo da cidade era um local considerado impuro era o geênia e como eles não tinham isqueiro nem fogão a gás acender do palito de fósforo o que é que ele tinha que ser? o fogo tinha que estar sempre cheio sempre aceso para quando chegasse um lixo novo não precisar ter que acender novamente e aí foi traduzido como fogo eterno não é fogo eterno é geena geena é o depósito de lixo da cidade onde o fogo estava sempre aceso e Jesus utiliza porque ele sabia que os judeus consideravam ali um lugar ruim um lugar de sofrimento de espíritos maus inclusive também tá certo? mas não é que o inferno seja quente não tá bom? nada contra os nossos irmãos nordestinos como eu sou lá do Ceará não tem nada de parecido com o inferno não tá mais pra paraíso as praias a gente fica com saudade de praias aqui no Brasil e o que aconteceu então? vamos entender aqui então ele manda chamar os bons e maus ou seja os convidados foram os hebreus mas como os hebreus não atenderam aos convites dos profetas mesmo enviando o próprio filho do rei que o mataram como Jesus mataram Jesus então ele manda chamar a todos ou seja este convite agora para o reino dos céus é estendido a todos aos pagãos aos gentis as pessoas que não eram judias estavam sendo convidadas boas ou más todo mundo é pra ser convidado e curioso que apesar da gente dizer que são poucos os escolhidos tem um palestrante que eu vi no youtube ele dizendo não, mas você prestar atenção o casamento ficou cheio de convidados está ali se encheram de convívos então a rigor não é muitos foram chamados e muitos compareceram à festa foram admitidos da festa só um naquele meio de muitos é que não estava adequado e o que é essa veste no oficial essa roupa especial bom, a gente vai ter várias interpretações uma está correta está adequada é compará-la ao perispírito o perispírito a gente aprende com Allan Kardec que é o envoltório semimaterial uma espécie de laço que prende o espírito a matéria é o envoltório do espírito porque o espírito é um clarão é uma chama é uma centelha divina não é verdade é uma centelha divina então o nosso perispírito chamado também por Paulo de corpo espiritual corpo incorruptível não é corpo astral psicosoma modelo organizado biológico vários outros autores pesquisam né campos da vida etc vão falar desse corpo astral ou corpo espiritual o perispírito então a gente à medida que a gente evolui que a gente se depura o nosso perispírito vai assumindo condições mais mais sutis mais leves cada mundo que a gente vai reencarnar se utiliza da matéria daquele mundo para compor o perispírito e assim a gente vai evoluindo então quem tiver o perispírito levinho vai certamente para lugares mais elevados e que ainda está muito grosseiro vai ficar em mundos adequados a sua veste nupcial mas é também além do perispírito não é nós estarmos adequados ao convite nós nos comportarmos como diz a lei sermos fiéis a lei e nós vamos ver qual é a lei que Kardec nos revela que nós devemos seguir tá então há uma pessoa lá que é identificada que não se preparou foi convidada estava na festa mas quer dizer não basta ser convidado não basta sentar a mesa da festa é necessário estar sendo fiel a Deus ok então o que acontece ele manda amarrar os seus pés e suas mãos pessoal isso é uma parábola Jesus não está mandando fazer isso com ninguém tá certo o que ele está querendo dizer é como a gente viu em André Luiz vocês viram que André Luiz foi desativado Haroldo outro dia você tem a palestra sobre esse tema ele explica isso muito bem ele vai dizer que André Luiz era na terra um médico ilustre um homem muito rico poderoso ateu materialista uma série de problemas ele teve quando ele chega na colônia espiritual nosso lar primeiro ele vai passar oito anos numa região de sofrimento nas trevas exteriores ele vai ficar na escuridão no umbral porque ele próprio não tinha luz não consegue perceber os bons espíritos porque ele não acreditava em nada ele nem sequer imaginava como é que era a vida após a morte e quando chega lá na colônia mesmo quando ele é admitido quando ele vai pedir para trabalhar ele percebe que o que ele aprenderá na terra não lhe serve de nada ele vai ter que reaprender tudo e vai trabalhar não como enfermeiro mas como um na área da limpeza no pior lugar da colônia espiritual o nosso lar chamado câmaras de retificação resgatando pessoas do umbral que chegavam ali inclusive com muitos problemas e ele limpando o local era menos do que um auxiliar de enfermagem e ali vai trabalhar então ele foi desativado e chegou no mundo espiritual ele não tinha nada para fazer atou-lhe as mãos as mãos é o trabalho ele não pôde trabalhar e desativou os pés também os pés é ele não poder caminhar não poder seguir então a gente fica quando a gente não utiliza bem os nossos potenciais a gente pode ser desativado como foi o André Luiz ele vai ser desativado no trabalho e na capacidade de prosseguir então ele fica parado vai ficar no umbral oito anos desativado e ali é para o bem dele para que ele reaprenda novamente está certo? até porque nós somos espíritos imortais indestrutíveis não tem que ficar com medo de nada não e houve choro houve ranger de dentes claro ele sofreu muito é verdade e ele conclui dizendo porque muitos são chamados mas poucos escolhidos no livro nosso lar o enfermeiro Lízias vai fazer uma contraposição ele vai dizer André será que não era melhor dizer muitos os chamados e poucos os que escutaram que atenderam o chamar eu acho que está mais adequado não é? a gente poderia falar um pouquinho mais mas vamos ver logo o que Lucas fala agora não é mais Mateus agora é a narrativa de Lucas do mesmo assunto parábola do grande banquete ao ouvir estas coisas um dos comensais comensais é quem come a mesma ao nosso lado lhe disse bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus ele Jesus Jesus porém lhe disse certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos e enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados vinde porque já está preparada e todos um a um começaram a excusar-se disse-lhe o primeiro comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo peço-te que me des por excusado desculpado e outro disse comprei cinco parelhas de bois e vou examiná-la peço-te que me desse por excusado e outro disse desposei uma mulher casei e por isso não posso ir os três não tinham argumentos razoáveis não é? um realmente comprou um campo tinha que ir lá ver o campo que ele comprou o outro comprou cinco parelhas de bois dez bois era muito caro era natural que ele fosse lá cuidar da sua do seu gado e o outro tinha acabado de casar não estava talvez na noite de lupos e foi convidado olha eu não posso ir porque eu estou acabei de casar mas veja Jesus faz isso dá até argumentos razoáveis para ele mas faz com que eles sejam motivo de toda essa discussão da parábola ao vir o servo relator ao seu senhor estas coisas então irado o senhor da casa disse ao seu servo sai depressa pelas ruas e vê elas da cidade e trazei para cá os pobres mutilados cegos e coxos curioso que quem está passando por pobreza por mutilação por cegueira por paralisia não é por amputações muitas vezes está mais próximo do reino dos céus porque já está resgatando já está com aceitação com a humildade se purificando de maneira às vezes muito mais rápida do que quem está em plena saúde não é verdade então até a enfermidade até a doença na verdade é para o nosso bem também nos ajudando a evoluir tem a dor auxílio dor evolução e dor expiação também estamos purificando também tem a dor expiação disse o servo senhor está feito como ordenaste e ainda há lugar nesta outra inclusive ainda tinha lugar na festa para mais pessoas disse o senhor ao servo sai pelos caminhos e beiras das cercas e compel-os a entrar para que minha casa fique cheia pois eu vos digo que nenhum daqueles varões convidados provará da minha ceia então Jesus termina dizendo que aqueles varões convidados ou seja os hebreus não provariam da sua ceia mostrando fazendo realmente uma chamada uma parábola muito dura para chamar a atenção daqueles homens muito inteligentes que tinham muito conhecimento e aqui nós vamos agora voltar para o evangelho de segundo espiritismo na tradução do Evandro Noleto Bezerra vamos ver rapidamente o comentário de Kardec Kardec é tão maravilhoso que eu fico com dó de não ler pelo menos algum trecho das obras básicas eu sei que vocês conhecem mas Kardec é o mestre realmente que vem nos explicar a doutrina espírita de maneira muito lógica muito fácil muito simples muito racional não é? e de maneira muito bem detalhada ele vai dizer o incrédulo sorrir desta parábola que lhe parece poeril parece infantil ingenuidade por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa e ainda menos que os convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados dos donos da casa Jesus compõe as suas com os hábitos mais vulgares mais comuns da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava a maioria das parábolas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual o sentido de muitas parábolas parece ininteligível incompreensível apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista qual? da vida espiritual nesta parábola Jesus compara o reino dos céus em que tudo é alegria e felicidade a uma festa de casamento pelos primeiros convidados ele se refere aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei os enviados do Senhor são os profetas que os iam exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade suas palavras porém quase não eram vidas suas advertências eram desprezadas muitos foram mesmo massacrados como servos da parábola os convidados que recusam o convite sob o pretexto de terem de cuidar de seus campos e de seus negócios simbolizam as pessoas mundanas as pessoas do mundo que não estão no mundo mas são do mundo que absorvida pelas coisas terrenas se mantém indiferente as coisas celestiais os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo e a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por Moisés depois por Jesus a primeira e a segunda revelação os judeus porém repelindo de todo a idolatria haviam desprezado a lei moral para se dedicarem a prática mais fácil do culto exterior o mal chegar ao cúmulo a nação além de escravizada estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas a própria incredulidade havia penetrado o santuário os saduceus por exemplo eram os materialistas da época eles não acreditavam na vida após a morte foi então que apareceu Jesus enviado para o chamar a observância da lei para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram mataram a Jesus perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes couberam entretanto seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado de coisas a responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus que sacrificaram a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros são eles pois sobretudo que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas depois acrescenta vendo isso o Senhor manda convidar a todos os que fossem encontrados nas cruzilhadas bons e maus queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras e estes aceitando-a seremiam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados no entanto não basta ser convidado não basta dizer se cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial é preciso antes de tudo e sob condição expressa escrita estar revestido da túnica nupcial isto é ter pureza de coração então lembrar da lei de Deus está escrita onde? na consciência então a consciência em paz a consciência tranquila e praticar a lei segundo o espírito e não conforme a letra porque a letra mata enquanto que o espírito vivifica ora a lei está toda inteira nessas palavras quais são as palavras que contém toda a lei de Deus? a nossa condição para a nossa salvação? vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo fora da caridade não há salvação não é fora da igreja x, y, z não precisa ser espírita ser católico aceitar Jesus pagar o dízimo não tem que fazer o que ele pediu o que ele pediu? caridade a gente vai ver aqui contudo entre os que ouvem a palavra divina quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus é por isso que Jesus falou muitos serão chamados poucos no entanto serão escolhidos ou seja atenderão ao chamado não é? e aí tem a parte agora do muito se pedirá quem muito recebeu vamos ler isso aqui também que é importante depois a gente vai voltar para a salvação no capítulo 18 item 10 tem escrito o servo que souber da vontade de seu amo e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo será rudimente duramente castigado mas aquele servo que não tenha sabido da sua vontade da vontade do seu senhor e fizer coisas dignas de castigo coisas erradas este será menos punido será menos castigado muito se pedirá aquele a quem muito se tiver dado e maiores contas serão tomados aquele a quem se age confiada mais coisas está lá em Lucas e ele então vai falar depois sobre a cegueira dos fariseus vamos tentar aqui por conta do tempo já tentar concluir essa questão tá? pessoal o que não seria mais fácil a gente explicar em vez de a quem muito foi dado muito será cobrado a gente dizer assim ora aquele que recebeu muito aquele que ganhou muito deve retribuir muito deve retribuir muito ou retribuir pouco o que vocês acham? quem recebe muito quem ganhou muito deve retribuir muito ou deve retribuir pouco? deve retribuir muito então é assim que a gente tem que se colocar a gente ganha informação a gente ganha o caminho da felicidade a gente está fazendo uma prova aqui na terra como se fosse um Enem um vestibular e não tem fraude e a gente ganha o gabarito que é o evangelho de Jesus e ainda ganha o comentário do gabarito que é o evangelho segundo o espiritismo e a doutrina espírita então a gente está fazendo a prova com o gabarito do lado e com o gabarito comentado imagine a gente não tinha que ficar feliz não? meu Deus obrigado porque agora eu vou poder tirar dez da prova porque eu tenho o gabarito inclusive e o comentário dele então a gente em vez de achar ruim deve ficar feliz e foi Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo que vai dar a melhor interpretação dessa frase quando ele vai dizer o seguinte aos espíritas pois muito será pedido porque muito tem recebido como também muito será dado aos que houverem aproveitado bem como é que é Nazário? não entendi porque a gente só fala essa primeira parte a quem muito foi dado muito será cobrado e quando eu chegava no centro espírita a pessoa falava isso e eu pensava comigo vixe eu estou elascado que eu não estou fazendo nem um porcento que os bons espíritos recomendam ficava sofrendo com aquilo e a gente tem que ver quem disse para quem em que contexto o texto e o contexto quem falou essa frase? Jesus de Nazaré mas para quem ele estava falando? será que foi para uma pessoa humilde um pecador arrependido como aquela mulher doutra que ele depois de afastar os seus opostores dizendo a quem a quem estivesse em pecado atire a primeira pedra eles vão embora ele pergunta mulher onde estão aqueles que te condenavam? eles se foram senhor pois eu também não te condeno vá e de futuro não tornes a pecar não deu sequer o sermão na mulher que estava equivocada em flagrante delito pena apedrejamento até a morte e Jesus é super generoso com ela como era com os pecadores com os humildes arrependidos mas com os doutores da lei com aqueles homens que eram muito orgulhosos que tinham muito conhecimento que ficavam posando de santos e gerando o sentimento de culpa nas pessoas porque ninguém dava conta de seguir 613 mandamentos ao pé da letra as pessoas ficavam sentindo más não é? tinham que fazer sacrifício de animais de bois de cabras de ovelhas de pássaros dependendo da riqueza chegava lá até o sacerdote ia verificar não olha esse seu pássaro não serve não olha aqui o defeito dele que tem aqui na perna e como é que eu faço? bom, aqui nós temos os animais do templo se você quiser são homologados pelo sumo sacerdote quanto é que custava o animal do templo? em plena páscoa em Jerusalém lotada de gente 20 vezes o preço normal de um pássaro e as pessoas pobres não podiam fazer o sacrifício não podiam expiar os seus pecados se purificar os seus pecados porque eles acreditavam que era pelo sacrifício de animais não podiam fazer a oferta também porque chegavam lá no templo e os sacerdotes não, não aceitamos sua moeda aqui não essa sua moeda é lá do Indomeia aqui a gente só aceita a moeda do templo e como é que eu faço para fazer a oferta? como prescreve também a lei de Moisés eles dizem olha, ali no átrio tem os cambistas o átrio dos gentios você vai lá e troca a sua moeda e você faz a sua doação ao templo como é que estava a cotação do dólar na época da pásco em Jerusalém 20 para 1 em vez de 3 e alguma coisa como está hoje então isso gerava as pessoas não podiam fazer nem o sacrifício de animais nem a oferta sobretudo os mais pobres não é para Jesus ficar revoltado ele vai dizer minha casa será conhecida como casa de oração para todas as nações e fizeste dela um covil de ladrões de extorquistas de especuladores exploradores dos pobres Jesus se revolta com razão então quando ele fala com os fariseus era de maneira dura ai de vós fariseus hipócritas são semelhantes a túmulos caiados brancos por fora mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro ele era duro com eles então quando ele fala olha aqui muito foi dado muito será cobrado ele está falando para um pecador arrependido ou está falando para um doutor da lei o que vocês acham? um doutor da lei não é? então é assim que a gente tem que ver que Jesus estava chamando a atenção daquelas pessoas tinha que ser firme a mensagem tinha que ser dura mas vai Allan Kardec nos esclarecer que aos espíritos a quem muito foi dado muito será pedido mas também será muito dado se souberem bem aproveitar então é assim que a gente tem que compreender porque Jesus vai nos falar de muitas recompensas no reino dos céus vai comparar o reino dos céus a muitas coisas que a gente não consegue compreender muito bem e vai dizer para todos nós como ele responde a Pedro porque Simão então lhe pergunta Senhor o que será de nós? ele vai dizer Simão eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho recebereis em cêntuplo cem vezes desde agora com perseguições e na vida eterna então Jesus fala de recompensas de galardão de tesouros para todos nós se nós soubermos bem aproveitar essa oportunidade esse tesouro que nos é ofertado porque muito recebemos e é natural que sejamos muito gratos e que retribuamos ao nosso Pai essas bênçãos de amor de felicidade de esclarecimento e de luz para que possamos ser cada vez mais felizes fazendo nossos irmãos também mais felizes e para a gente concluir lembrar do que precisa o Espírito para se salvar está lá no capítulo 15 qual foi o único critério utilizado por Jesus para separar os bós das ovelhas para saber quem vai salvar ou não caridade porquanto tive fome vós me deste comer tive sede me deste beber careci de teto e me hospedastes estive nu e me vestistes achei-me doente e me visitaste estive preso e me fostes ver e ele vai dizer ainda mais toda vez que fizeste isto a cada um desses mais pequeninos foi a mim mesmo que vós o fizestes olha como a caridade é importante para Jesus não é o roto religioso e caridade para o espiritismo o que significa? como a entendia Jesus questão 886 de O Livro dos Espíritos benevolência ou seja bondade bondade de ânimo magnanimidade para com todos para os bons e para com os maus para os criminosos para os corruptos nós sermos bons para eles também e ser bom para eles é colocá-los na prisão mesmo mas sem desejar maldade a eles mas desejar que eles se recuperem se transformem indulgência indulgência é clemência é misericórdia para com as imperfeições alias porque nós trazemos muitos defeitos também e perdão das ofensas nem precisava dizer isso aqui porque quem é benevolente faz a caridade e também perdoa também é indulgente mas isso é tão importante que os espíritos reforçam indulgência e perdão das ofensas então todos nós agora que está se aproximando o aniversário de Jesus que é celebrado no dia 25 de dezembro qual o presente que a gente vai dar para ele qual o melhor presente que vocês acham que ele vai gostar qual o sacrifício mais agradável a Deus como ensina o evangelho segundo o espiritismo qual o presente mais agradável a Deus o perdão o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus escolha uma pessoa duas neste ano e peça perdão a ela mande um telefonema um whatsapp um e-mail você não quer falar com a pessoa mas mande peça desculpa você mesmo você ela está dando errada peça desculpas vamos dar um presentinho para o aniversariante tão esquecido nessa época de papai noel não é? e para a gente concluir com uma poesia quando vocês estiverem aí preocupados será que Deus existe não existe essa confusão toda vamos lombrar do poeta João de Deus Limeira da poesia quem foi que fez conforme declama nosso querido companheiro Alberto Almeida quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz esplandecente cheia de fulgor os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus a mecânica celeste o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deprecimento o átomo e a nebulosa a amébia e o serafim e a origem das coisas que nunca terão fim a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica quem foi que fez o vento a chuva o raio e o trovão a primavera o outono e também o verão o perfume das flores o som a luz o ar os campos as florestas a terra o céu e o mar quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta e fez da lagarta surgir uma bela borboleta o esperto gafanhoto e o formoso rechonol surgindo alvorado os clarões da luz do sol quem foi que fez as feras bravas os ternos passarinhos a asa do inseto e a beleza de unim deu agilidade incrível a pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante quem foi que fez o colibri com tanta sutileza sugando o mel das flores com tal delicadeza o tatuí escavando a covem se que abriga e a fã inesgotável da minúscula flormega o inquieto macaco o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel quem foi que fez a ostro o golfinho o tubarão uma baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia e o instinto de conservação como bússolo infalível de orientação guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir as regras naturais as maravilhas do reino mineral o leito onde repouso o reino vegetal os prodígios da animalidade e o elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos sistemas imundos que nem nos apercebemos os gênios tutelares arqueangelicais imersos nos segredos dos planos siderais que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter artista inimitável sublime e ilimitado me põe de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação quem criou isso com tanta perfeição quem dá sem pedir nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover formando e transformando criando e agindo dirigindo governando e agindo quem tem tanto poder pergunto a outras vozes quem me podeis dizer eu vos peço queridos meus irmãos e as vozes me respondem foi Deus foi Deus foi Deus eu queria colocar um vídeo convite para vocês eu esqueci de perguntar para a Gil é do congresso da FEDEF dá tempo? é bem rapidinho três minutinhos só nosso querido Paulo Maia presidente da Federação Espírita do Distrito Federal quer fazer um convite para todos nós muito importante de uma festa espiritual Olá querido amigo e colaborador do bem estamos de volta com mais uma edição do nosso congresso espírita do Distrito Federal é nosso quarto congresso com a temática o bem e o mal e seus efeitos na sociedade propomos uma profunda reflexão neste momento com você em que vivemos mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país vibrando em harmonia com Jesus envolvendo nossas instituições e toda a sociedade venha participar conosco traga a sua família teremos atividades para adultos jovens e crianças adultos jovens e crianças teatro, oficinas, palestras debates e muito mais o mal é necessário faz parte de nós o bem prevalecerá venha conosco então vai ser de 20 a 22 de abril de 2018 já está em cima, não é? vai ser no Centro Internacional de Convenções do Brasil são 2 mil lugares de adultos mas tem poucos lugares para jovens e crianças então façam logo sua inscrição teremos 12 palestrantes e artistas se apresentando e vocês podem conhecer mais detalhes comigo ali fora ou no site da Federação Espírita do Instituto Federal fedf.org.br está certo? vocês podem fazer a inscrição até agora dia 31 de dezembro está com um grande desconto está certo? então você ganha um desconto grande você ajuda a FEDEF a ter recurso de fazer uma ampla divulgação colocar autodos, cartazes notas na imprensa e se você não puder pagar lá no próprio site tem um localzinho de você solicitar uma cortesia e aí a FEDEF vai providenciar a cortesia para aqueles que querem participar e que não podem pagar a inscrição está certo? então todos estamos convidados para essa grande festa esteja conosco divulgue com seus amigos convide os familiares e amigos para estarem conosco lá no Centro Internacional de Convenções de Brasília no dia 20 a 22 de abril de 2018 vocês podem fazer a inscrição presencialmente lá na FEDEF do Sudoeste ou lá da 408 Sul na Comunhão Espírita de Brasília também na 604 Sul ou pela internet com cartão de débito cartão de crédito pode parcelar duas vezes três vezes dez vezes pagando nessa encarnação está tudo bem e comprando antecipadamente a gente ajuda a levar essa doutrina a muitos outros corações trazendo muita alegria muita esperança a todos nós um Feliz Natal com Jesus para todos vocês e que Ele nos abençoe hoje e sempre a todos nós O que é isso?